Olá, pessoal! Está começando mais um programa Educa União! Antes de tudo, não se esqueçam de tomar todos os devidos cuidados, lavar muito bem as suas mãos e, quando for sair para a rua, não se esqueçam de usar a máscara. Eu estou sem a máscara para falar com vocês, mas todos os cuidados são necessários neste momento. Agora, pode chamar o papai, pode chamar a mamãe, a vovó, o vovô, quem estiver em casa. Senta num lugar bem confortável e vem assistir a nossa programação. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a contadora Jéssica, do projeto Senta que Lá Vem História, do curso de Pedagogia da Unespar. E estou aqui hoje para contar uma história para vocês. Essa história se chama Faniquita e Siricutico no Mosquito. Ela é de José Ribeiro e André Neves. Vamos para a história? Se prepara! A história de hoje acontece em um quintal. O quintal, aí, esse da tua casa, é bem aí pertinho. E nesse quintal tem animais grandão, bonitão. Tem animais pequenininhos, feinhos. Mas a história de hoje tem um animalzinho, tem um insetinho esquisito, muito metido. O nome dele rima com periquito. É o mosquito. E esse mosquito se chama Frederico. Frederico, cadê você, Frederico? E só porque ele sabia voar muito bem, passava por onde queria, ele pensava que podia entrar por onde dava na cabeça. Certo dia, passeando por aquele quintal, ele avistou uma casa bem lá na frente. Lá na frente, Frederico. E ele resolveu entrar nessa casa. O que ele não contava é que a janela daquela casa estava fechada. Para a janela, irritado, ele gritou. Ô janela, sai da frente! Mas a janela nem se mexeu. Mas o senhor besouro que passeava por ali, escutando a má criação do Frederico, chegou para ele e falou assim. Ô Frederico, escuta aqui. Se você pedir por favor, a janela abre para você passar. É! E quem te perguntou? Porque eu grito, irrito, dou fonequito e ciricutico, sai daqui! O besouro foi embora. E o Frederico de novo tentou. Ô janela, sai da frente! E a janela saiu? Não, nem se mexeu. Mas a borboleta que passava por ali, ouvindo a má criação do Frederico, já foi logo falando. Escuta aqui, Frederico, se você pedir com licença, a janela abre para você passar. É! E quem te perguntou? Porque eu grito, irrito, dou fonequito e ciricutico, sai daqui! A borboleta foi embora. O Frederico de novo tentou. E para a janela, de novo ele gritou. E a janela saiu? Não, ficou lá, para a dona. Mas a Dona Joaninha, que estava desde o início no cantinho daquele quintal, escutando toda a má criação do Frederico, chegou para ele e disse bem assim. Vira o disco, seu mosquito lambido! Até quando que você vai precisar ouvir que somente com as palavrinhas mágicas é que as portas e as janelas do mundo se abrem para você passar? Desse jeito, você precisa falar, por favor, com licença, obrigada, se liga! A Joaninha foi embora e o Frederico pensou. É, é, pode ser, pode ser, vou tentar. E assim aconteceu. O Frederico, na frente da janela, parou e falou assim. Ô, janela, você abre para mim passar, por favor! E nessa hora, a janela começou a tremer, a tremer e de repente abriu. E o Frederico passou todo metido, voou por aquela casa, conheceu todos os cômodos, voltou para o quintal e contou para todos os bichinhos que tinham ali que somente com as palavrinhas mágicas é que as portas e as janelas do mundo se abrem para a gente passar. Não é mesmo? E essa história acabou. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. E você que está em casa, conhece todas as palavrinhas mágicas que existem? Vocês sabiam que somente usando elas é que a gente tem bastante amiguinhos, a gente consegue as coisas que a gente quer. Por isso, a gente tem que usar por favor, obrigada, com licença, me desculpa, não é mesmo? O que você achou da história? Você gostou? Que tal você fazer um desenho com a parte dessa história que você mais gostou? Não esqueça de usar as palavrinhas mágicas. E aí, pessoal? Gostaram do nosso programa? Então, fiquem ligadinhos que amanhã, nesse mesmo horário, teremos mais um programa Educa União. Um beijo para todos e fiquem em casa. E aí E aí